É bom lembrar que existe derrota, até na derrota a gente tira o positivo, o aprendizado, então eu quero falar com isso, com essa perda nessa final eu quero que a gente tire um aprendizado, nós sentimos, nós acostumados com o final, nós sentimos essa final hoje, o Nielsa acabou de falar e realmente existiu isso, então isso quer dizer o que? Por um lado, já que a gente perdeu, vamos tirar esse aprendizado, você tem que sempre procurar melhorar, e com essa derrota, nós vamos procurar melhorar, procurar ter um pouco de malícia dentro de campo, faltou um pouco de malícia. Fala a verdade, eles jogaram, mas não joguem, não foi isso do meu ponto de vista, eles seguraram o jogo só na malícia, eles jogaram o jogo só na malícia, eles jogaram o jogo só na malícia, não deixou ter jogo, então, o que eu quero falar, o que eu quero dizer, nós temos muitos que aprender ainda, porque a nossa lenca é nova, é um lenca novo, vai ter muitas finais pela frente ainda, então, vamos procurar melhorar, isso depende de cada um, cara, nós sentimos hoje na final, um triasco, um time que tinha muita camisa para jogar com a gente, mas a gente sentiu e foi o que realmente prevaleceu a experiência deles, a experiência final. Outra coisa aqui, na hora dos pênaltis, cara, tudo bem, acontece para jogar bateria, mas eu costumo deixar muito jogador à vontade na hora de bater o pênalti, vocês sabem disso, mas eu espero a consciência de cada um na hora de bater, cara. Eu não sei que um tinha que errar, mas quem tá bem para bater, você tem que estar bem que tá firme, pelo menos ser médico do goleiro, você errar, mas ser médico do goleiro, mas o nosso atrás não isolou, cara, mas isso faz parte, eu tô só dando um exemplo, isolou, Mas não podia, porque isolou, não tava nem pra bater quem isolou, então nós perdemos. Erra quem bate, né mano, o cara que não perde pra bater, ele bateu. Erra quem bate, agora quem não perde pra bater, não vai errar. Então é isso aí, cara. Como você falou, não é só vitória, já ganhando dois, tem muitos torneios pela frente, campeonato. Vamos torver o Dijun, né? É, vamos tentar brindar essa equipe, tentar tirar um proveito, não um proveito, digamos assim, que a gente queria, né, mas que a gente chegou aqui, vamos tentar consertar pra outros jogos, pra outros finais. Então é isso aí, cara. Internacional, é isso aí. É, o grupo, como eu já falei, vamos tentar corrigir, conversar com o grupo, ver onde a gente chegou. Porque pra mim, pra mim, quando chega no final e vai pros pênaltis, pra mim, tudo bem. Se meu time ganhar, se meu time ganhar, tudo bem. Mas pra mim, quando chega na minha equipe, não atingiu o objetivo. Que é a gente jogar bem, tentar ser campeão. E não foi hoje a gente ver umas partidas daquelas, mas o futebol faz parte, né? Tem partida boa, partida boa, partida regular. Então é isso aí, cara. Mas mesmo assim, apesar de tudo, nossa anemita de parabéns. Agradeceu o Ronaldo, o Luquinha, o João Gomes, muito velho de fora, o Pan, que quer ajudar a gente. É isso aí, futebol é isso aí. Sempre tem que ter essa conversa mesmo, porque pra gente sempre não achar que tá bom, né? Porque nunca é bom perder, né? A gente perde, claro, tem que aceitar, mas não tem quem goste, né? É, é. E aí, Valer, o que eu achei, nós tínhamos falta aí, mano, que eu senti falta, nós tocarmos a bola aqui, mano. Sim, né, no meio, atrás, e chamar os caras. Chamar os caras pra ficar melhor pra frente, entendeu? Porque também, eu sei, a gente não teve isso. A gente não teve isso, porque também o campo era pequeno, o campo era apertado. Não, eles sabiam que eles eram inferiores a nós, eles se recuaram. Aí que era fácil de nós tocar aqui, eu não sei porquê que não. Só do Guilherme mesmo, né? Se tocar, né, virar o jogo, nós só faz isso. É, mas como eu falei, é isso aí, é tentar melhorar pros próximos, tem muitos torneios, muitos campeonatos aí, vamos ver onde a gente errou e tentar melhorar aí pro próximo aí. Então é isso aí. Vamos só rezar um Pai Nosso aqui.